Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Tio Pascoal. Vamos aí para mais um bom dia de atualização. Aqui, agora. Bom dia, Renan. Seja bem-vindo, ótima quinta-feira, meu querido. Um grande dia aqui no vídeo. Lâmpago. Vou botar a bola esse lado, vai ver, Renan. Pô, eu também, viu, Renan? Quero vestir umas cartinhas boas essa semana. Ó, braço. Parabéns, rapaz. Tô, Bergui. Tadá, ua. é um box legal maravilha é novo olha lá o que emitiu o Davis com o límpido já estava gostaria de assistir o vídeo o vídeozinho na atualização pra mim eu acho legal entender do popular não peguei nenhum também não peguei nenhum também nenhuma conta olha que são cinco pontos uma galera aí que já chegou opa de novo galera já gostei box está trocado agora agora eu gosto selecionados na caixa, um palme, jogador de palme, começar como sempre, né, galera, a opção está a mesma, lá na loja, pode ser futebol, jogadores, tem uma novidade, informes, nenhuma novidade, itens, nenhuma novidade, a lojinha continua, então, na mesma. Vamos lá. Tem moedas e futebol, programas de treino de habilidade, muito mais, jogando partidas contra usuários e concluindo desafios. Contua todos os desafios para receber prêmios incríveis. Se não tiver jogadores suficientes que puntam com as condições do evento, será possível obter jogadores emprestados que estão disponíveis apenas para esse evento. Ajuste seu time local ideal, que local, para combinar com o tema do evento e mostre ao mundo quem é o melhor. Então, aí, a gente pode escolher, né, quem não tiver os jogadores colando emprestado. Vence uma partida, vence uma partida e vence uma partida. Na primeira, 50 moedas. Na segunda, um programa de treino de habilidade. Na terceira, dois programas de treino de habilidade. E nas demais, sem GP. Um limited... Um limited... Um limited, time ideal. Evento especial em andamento. Joga partidas contra usuários e conclua desafios para ganhar programa de treino de habilidade, programa de treino de nível e mais. Compula todos os desafios para receber prêmios incríveis. Batalhe com rivalos do mundo todo e leve seu time ideal ao topo. Vence uma partida e vence uma partida. Na primeira, três cartinhas de experiência de 10 mil. E no segundo, um treino de habilidade. Aqui é o co-op. Então, paramos aqui. Veio duas online. Offline, veio a Liga Turca também. Certo? Que é contra a máquina, galera. Offline é contra a máquina. 500 pontos, o bilhete do Trendyall Super League, da primeira divisão. 1.000 pontos, 30.000 GP. 2.000 pontos, 30.000 GP. E 3.000 pontos, um contrato aleatório do Worldwide. E o European Clubs. E o European Clubs. 2.000 pontos, 35.000 GP. 3.000 pontos, duas cartinhas de experiência de 10 mil. E as demais, 100 GP. Então, duas offline e duas online. Legal. Calma, quinta-feira está muito bom. Então, por aqui. Dá uma olhadinha nas tão esperadas. As duas boxes. Já estava, já estava, já estava, já estava. Já estava. Já estava, já estava. E as duas boxes que vieram, são essas. Da Liga Turca, veio. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha rápida, mais curtinha aqui. Sun, PTD. 34 de aceleração, nível 1. Rolan, lateral esquerdo. IMLI. Balotelli, monstro. Balotelli, essa cartinha aqui eu queria. Grande Balotelli. Osbir, goleiro. Amartey, vagueiro. Reciclos. Joga de volante também, de lateral direito. Fabianos. Romero, MLD. Joga de MLG, boa carta. E de PTD. Pode cartas, sim. Joga em várias posições. Acaidinho. Zagueiro. Pernebate. O quente. PTD, do pernebate. Faz mate, faz SA, faz PTD, PTD, MLE, MLD. Cartem. O Jadson. Vamos para o OZ, esse Jadson, MLG. O Jadson, MLG, MATE e MLD. Aqui, DEMERBY, MLG e MATE. Gosto também dessa carta. E aqui, o Zaha, monstro, Zaha, monstruoso. PTD, 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 PTE, ICA, MLE e MLD. Essa teria muito. Até arrisco as moedas. Essa bota aqui. Menos o O. Tem o 610. Pelo menos um é fácil. E o World Wide da semana, né? Estamos esperados. Vamos ver quem veio. O Pérez, lateral esquerdo. Adli, Adli, Mati, do Mila. LG, Mati, moleque novo, hein? 23 anos. Diego Lopes, centroavante. LD, John, outro centroavante. Alex Berenguer. LD, mas faz MLG. Não, faz MATE, SA, PTE, PTD. Carta ótima. Nação, 90. Antônio Silva, zagueiro. ICA. Outro zagueirão. Ramani. Tempos atrás, ele já veio. Goleirão, Donnarumma. Monstruoso. Desejo de consumo de muitos. Faltaram Martins. ICA e ICA. Que é monstruosa também. E aqui com... Lembrando aqui, ó. Ramani é com ímpeto, viu, galera? Ramani é com ímpeto. O Vinícius Júnior já é com ímpeto também. Show de bola essa cantinha do Vinícius Júnior. Monstruoso. Magnífico. E De Bruyne. Hatch. MLG. Tão escurooso também. Então, na verdade, eu queria muito esse De Bruyne. Olha como é que ela fica com o efeito máximo do ímpeto. Como que ela é, normal ou ímpeto, ó. Passe rasteiro, o pulo ganha 3. Passe alto ganha 3. Curva ganha 3. Força do chute ganha 3. Linda carta. Monstruosíssima. E é isso aí. Essa aí foi a atualização dessa quinta-feira. A mulherzinha aqui. Vamos ver o jogo. Só para... Só para... Concluir aí, galera. O Pamecano está B. O Borandes que está B. O Leimer está B. O Devis está A essa semana. O Ciala está A. O Neymar, não. Chalmini está B. Levandóvis que está B. Orizabal está B. Vinícius Júnior está A. Está mesmo. O Golasco que ele fez. O De Bruyne está A. Falando do Luta A. Rodrigo está A. Rodrigo. O Belegant está B. O Keane está B. Porém, aí, sempre escolher. O Dogan está B. Sempre escolher, galera. As cartinhas B e A. O Poneprós está B. Para que você tenha um time... O Alvarez está B. Criei ele semana passada, galera. Agora ganha o clube. O Alvarez está B. O Sterling está B. Procurar sempre o Ben Eder está B. O Bertone está B. Montar o time sempre com as cartinhas A e B. Para você ter um time mais a pampa na hora de jogar. Não correr o risco de vir seta para baixo. Entendeu, galera? Não esqueçam disso. Beleza? Galera, então, essa foi a atualização semanal da quinta-feira. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal do Tio Pascoal, que ajuda demais. Valeu, valeu. Tamo junto. Beijo no coração do Tio Pascoal e... Tio Pascoal e... Tio Pasración do Tio Pascoal e do Tio Pascoal...